Música Para fazermos a nossa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes Aqui na minha travessa tenho um mix de legumes, assim como vocês podem ver aqui, tá bom? Tenho aqui batata doce, também tenho alguns dentes de alho, tenho aqui duas batatas rena, dois chuchus também Tenho aqui deste lado duas cenoras, também tenho aqui uma abóbora, tá bom? Pode usar ali a abóbora de sua preferência Vou usar também um pimento vermelho, pode usar o pimento de sua preferência, pode ser vermelho, verde, amarelo, esteja à vontade Temos aqui também duas cebolas, tá bom? Bem, são esses nossos ingredientes Como eu já disse, alugamos essas no forno É tudo aquilo que tiver aí na sua geladeira, tá bom? Não tem assim uma regra, faz com aquilo que tiver aí na sua casa Para temperar vamos precisar do sal, orégano, agosto Tem aqui alho em pó Também vamos precisar aqui da fábrica, pode ser o pimentão doce Temos aqui também alho creme E aqui tenho pimenta preta moída, tá bom? E não pode faltar aqui o nosso azeite virgem, tá bom? Bem, são esses então nossos ingredientes Agora eu vou cortar, como vocês podem ver, é que eu já lavei os meus legumes Agora falta só descascar algumas coisas E outras eu vou usar mesmo assim já com a casca, tá bom? Vou só cortar e depois vamos adicionar tudo na nossa air fryer, tá bom? Então vem comigo Música Pronto, vocês estão a ver aqui que eu vou cortar os legumes Grosseiramente, tá bom? Se vocês quiserem cortar mais pequeninos, estejam à vontade Eu tenho que cortar tamanhos não muito pequenos, também não muito grosso, tá bom? Porque eu gosto os legumes assados assim, neste tamanho, tá bem? Agora, se não tiver desta preferência, gosto deles assim mais fininhos É só cortar assim em tamanhos mais pequeninos, ok? Mas posso já adiantar que esta receitinha é uma, é uma delícia Vocês vão fazer ali na casa de vocês e não vão se arrepender, tá bom? Porque realmente é tudo de bom Tudo de bom mesmo Música 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 Essas cebolas que eu tenho são bem pequenas Então eu vou cortar aqui só em quatro Eu não vou cortar aqui muito, muito pequeno Eu vou cortar em quatro Porque eu gosto também da cebola assada assim Música 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 Eu estou esfregar aqui o chuchu Vocês sabem que o chuchu normalmente quando a gente vai desfrescar lá dá um líquido muito, né? Pegajoso e pronto Para diminuir ali este líquido Normalmente faz-se isso, retira aqui a quantidade deste líquido que vocês repararem aqui Não vai ver que tem outra coisa branca, né? Então a gente faz esse movimento para retirar o líquido que depois fica muito pegajoso nas mãos Eu como não gosto então faço isso E essa técnica funciona Então, se vocês quiserem experimentar aí na casa de vocês Vão ver que realmente funciona, tá bom? Bem, aqui eu já fiz bastante Vocês reparem que saiu muito, muito líquido aqui Se vocês repararem aqui, ó Aquele líquido fica tipo uma cola Esta aqui a gente vai esfregando, né? Como a senhora está paciente, vamos esfregando Até ali mais ou menos um, dois minutinhos, né? Fazer este movimento até retirar este líquidozinho Que às vezes... Às vezes não, tem sempre no chuchu E às vezes incomoda, né? Pronto, eu já fiz nesta aqui Vou tentar fazer no outro e depois vou descascar Pronto 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 E assim ficou pronto. A abóbora eu vou assar mesmo com a casca, tá bom? Se vocês não tiverem essa preferência, é só vocês descascarem, tá bom? Pronto, já cortei aqui todos os meus gumes. Vou agora adicionar também alho, tá bom? Tenho aqui seis dentes de alho. Então, pessoal, também pra dizer, ó, que eu tô fazendo uma quantidade enorme, tá bom? A minha airfryer, ela é de uma capacidade de sete litros e meio, tá bom? Então podemos fazer muita, a gente pode ver aqui uma quantidade mesmo bastante generosa. Se não tiverem essa necessidade, eu só repartir aqui os ingredientes, tá bom? Bem, agora eu vou temperar com sal. Sal tem que ser sempre a gosto, tá bom? Vou colocar um pouquinho mais de sal. Tem aqui bastante legumes. Vou também adicionar já orégano. Vou colocar um pouquinho mais de orégano, também é a gosto. Coloca se quiser, se não quiser, não coloca. Pronto. Vamos também adicionar aqui. Vou também adicionar aqui já o nosso pimentão doce. Pronto. Vou adicionar também alho e pó. Também é gosto. Os ingredientes são todos a gosto, tá bom? Os temperos. Eu não tenho assim uma quantidade. Não é regra, tá? Colocar aqui este temperador que eu tô a compartilhar com vocês. Coloca se quiser, tá bom? Pronto. Coloquei aqui pimenta preta moída em pó. E tenho aqui alecrim. Vou colocar apenas um pouquinho de alecrim, não muito. Vou colocar aqui na tampinha para vos mostrar mais ou menos a quantidade, tá bom? Um pouquinho de nada de alecrim. Pronto. E para finalizar, vamos também adicionar aqui azeite virgem. Vamos colocar aqui uma quantidade generosa de azeite. Vou usar aqui o azeite virgem. Use ali o que tiver na sua cara. Pode ser também o olho. Esteja à vontade. Bem, agora vou misturar todos esses ingredientes antes de levar a assar. Eu vou colocar aqui. Vou misturar mesmo assim a mão, tá bom? As minhas mãos estão todas lavadas. Então, não há problema, tá bom? Se tiver aí a preferência de colocar aí uma luva, também pode, esteja à vontade. Eu estou a usar, eu estou a colocar assim, estou a misturar desta maneira porque eu gosto. Sinto-me confortável para fazer isso. Agora, se não se sintes confortável fazer isso que eu estou a fazer aqui, é só não fazer. Colocar ali uma luva, ajuda de um garfo ou uma colheira, tá bom? E vai misturar ali os três legumes. Vamos tentar misturar bem. Vou de baixo para cima. Vai ficar tudo bem misturadinho. Com os ingredientes, com os temperos que a gente acabou de colocar aqui. Pronto, terminei aqui de misturar tudo. Vou agora transferir para a minha airfryer. Então, meus amores, já terminei aqui de misturar tudo. Vou agora transferir para aqui, para a minha airfryer. Vou despejar aqui. O meu gosto disso, a minha airfryer tem uma capacidade grande, tá bom? Vou agora espalhar bem. Pronto. Então, meus amores, vamos agora transferir aqui o nosso tambor com os nossos legumes. Bem, a minha airfryer, vou agora tentar configurá-lo para deixar 200 graus e a 30 minutos, tá bom? Bem, vamos ligar primeiramente aqui, está 15 minutos e 180 graus. Porque eu não quero 180 graus, vou colocar aqui 200 graus, que é isso que eu preciso. E aqui no minuto, eu vou aumentar para 30 minutos. Pronto, então, eu coloquei aqui 30 minutos, mas neste período de tempo, é importante, a gente, vir sempre, né, mexer em cada 15, 10 minutinhos, a gente vem aqui dar uma chocoalhadazinha nos nossos legumes, tá bom? É importante para se cozerem todos ao mesmo tempo. Se não, uns ficam cozidos, outros não. Então, é importante a gente fazer este processozinho, chegar aqui, mexer aqui um pouquinho e depois voltar a assar, tá bom? Então, eu vou carregar e vou deixar assar depois de regresso aqui com vocês, tá bom? Para para compartilhar com vocês o resultado final. Então, eu vou carregar e vou carregar. Então, eu vou carregar e vou carregar. Então, eu vou carregar e vou carregar.